Não, maneiro demais. E aí, de fato, você vai disputar uma Olimpíada com a Seleção Brasileira. Quero primeiro perguntar se o futebol não é disputado na cidade que é a Olimpíada, geralmente. É, porque o campo olímpico, né, ele é disponibilizado para outros esportes. Perfeito, é. Atletismo. Para o atletismo em geral. Tem a pista e não só a pista, porque dentro do gramado eles usam para lançamento de martelo, lançamento de disco, tem lançamento de dardo também. Então, o campo é utilizado, o campo olímpico. Sim. Então, você tem que... Jogar em outras cidades, né? Geralmente, a cidade olímpica tem um campo só. E aí você joga nos arredores, joga em outras cidades mais próximas. Exato. E aí eu quero saber se deu para sentir clima olímpico ali. A gente está com... Tem uma Olimpíada rolando agora, então eu quero saber se você viveu alguma coisa disso. Então, primeiro eu queria dizer que foi uma... Foi uma Olimpíada muito importante para a nossa família. Porque a minha irmã era a melhor ginasta do Brasil, era o ciclo olímpico dela. Ela tinha... Ela ia ter nas Olimpíadas 18 anos, assim. E minha irmã, três anos antes, dois anos e meio antes, sofreu um acidente muito grave. Com a... Indo para um Panamericano com o Flamengo na época. Ela era atleta do Flamengo e da seleção brasileira. E ela não consegue mais continuar no esporte o acidente. Tirou o esporte dela. Então, ela era uma atleta certa na Olimpíada. E eu não. Ainda em nove... Quando aconteceu o acidente, eu nem pensava nisso. Eu jogava esporadicamente no profissional, sem muito brilho e não passava nunca na minha cabeça. Então, essa Olimpíada foi muito importante... E que você representou o sonho dela ali também. Exatamente. Porque a gente tinha um atleta que disputaria certamente e o sonho foi por água abaixo por causa de um acidente de trânsito. Dito isso, em relação ao clima olímpico, a gente chegou em Sydney e foi para a Vila Olímpica. Só que a gente ficou lá três dias para realmente tentar entender esse clima olímpico. Só que o futebol já começa antes, né? A gente... É, mas já começa dois dias antes que a gente está começando hoje. Mas os esportes começam no sábado. Então, quinta, sexta... Três dias antes já começa o futebol. Então, a gente chegou... Tipo, uma semana antes, ficou dois dias na Vila Olímpica. E depois foi para Brisbane, que era a cidade que a gente ia jogar os jogos. Então, não tinha muita gente ainda na Vila Olímpica lá. A gente dormiu dois dias, se eu não me engano. Dois a três dias, no máximo. Mas não tinha muita gente. Mas foi legal de sentir, de sentir ali. Tinha alguns atletas, deu para fazer algum intercâmbio ali. Mas ainda não era aquela atmosfera olímpica mesmo de Vila Olímpica. Então, aí a gente vai para um hotel em Brisbane, afastado. É uma competição normal, vamos dizer assim. Aí vira uma competição normal. E aí, bom. Primeira competição com a Seleção Brasileira. Primeira vez ali entrando em campo com a Seleção Brasileira, valendo coisa de fato. Obviamente, para você já avalia a sua convocação, você demonstrar. Como que foi essa primeira fase ali das Olimpíadas? O Brasil foi bem em alguns jogos? Perdeu da África do Sul? Então, como que foi esse primeiro momento? Você vai ter que me lembrar algumas coisas assim. Eu lembro que a gente tinha o Japão, a África do Sul e a Eslovênia. Pode ser ou a Eslováquia? Não era Eslovênia, era... Bom, enfim, eram... Era alguma coisa dessas assim. Três jogos e eu não vou lembrar... O primeiro era o Japão ou o segundo a África do Sul? Isso... Eu acho que não. Eu acho que o primeiro era a Eslovênia. O último foi o Japão. Ah, é. Perfeito. Porque a gente ganha o primeiro jogo, perde o segundo para a África do Sul, um gol de falta do Imbomar e ganha do Japão para classificar. A gente vai pressionado para o terceiro jogo contra o Japão. Então, se eu não me engano, eu entrei os três jogos, mas eu estava no banco de reservas. Como eu disse, os meias eram o... Ronaldinho e o Alex. O Ronaldinho e o Alex. O Ronaldinho jogando um pouquinho mais à frente, mas o camisa 10 era o Alex. E os dois tinham uma sintonia espetacular. Os dois jogavam muita bola. E eu entrava no final das partidas assim. Eu acho que eu entrei os três jogos. A gente ganha o primeiro jogo, aí perde o segundo. Aí fica um clima de tensão. Pô, será que a gente ganha do Japão e tal? Aquela pressão de seleção brasileira. E aí a gente ganha do Japão, se eu não me engano, 2x1. Acho que o Alex faz um gol de cabeça. Eu não consigo lembrar. E aí classifica. Aí classifica para enfrentar Camarões nas quartas de final. Um baita time de Camarões na época. O Etor, o Jeremy, que era do Real Madrid. Eu acho que os dois estavam no Real Madrid. O Etor estava no Real Madrid, com certeza. E o Jeremy também. O Jeremy era um lateral direito, que jogou muito tempo no Real Madrid. E aí chega para esse jogo. Era um jogo, obviamente, difícil. O Camarões tinha a melhor seleção da história de Camarões ali. Muito jovem, os caras jogando muita bola. Mas do outro lado é o Brasil. Muito gato. É, isso é verdade. Na época, os africanos eram brabo, cara. Eram os caras que olhavam. Era bastante, né? A gente com 20 anos. Na época, eu olhava os caras muito fortes. Mas muito fortes. E aí quero saber como foi esse jogo. Obviamente foi um jogo ruim para a seleção brasileira. Mas quero saber para você ali como foi viver esse jogo dentro de campo. Então, comecei o jogo no banco de reservas. A gente sai perdendo no primeiro tempo. E eu acho que eu entro no intervalo nesse jogo. Eu acho que eu entro no intervalo e aí o time cresce. Se eu não me engano, no primeiro tempo os caras já tinham tido um jogador expulso. Ou foi logo no início do segundo tempo. Foi bastante parte do jogo. Não sei se foi no primeiro ou no começo do segundo. Mas foi... E a gente começa a tomar conta do jogo. Eu entro bem na partida. Pego uma bola dentro da área. Chuto a bola batendo no travessão. Embaixo sai. E a gente vai para cima o tempo todo. E aí tem o último lance. Aí no final do segundo tempo vai mais um expulso deles. E aí no final do jogo tem uma bola que cai no meu pé. Que é o... A gente rouba uma bola e tem... Aí eu tenho duas, três possibilidades assim. Aí eu escolho o Alex. Acerta o passe. Meto o Alex na cara do gol. O Alex ia entrar na cara do gol. Minto. Era menos um jogador. Porque é nesse lance que o cara é expulso. O segundo jogador deles é expulso. E aí o cara faz a falta em cima da linha da... Senão ia sair o gol ali. O gol do Alex ia sair. Ele ia na cara do gol. A gente nunca sabe se ia sair o gol ou não. Mas aí tem a falta. Aí antes da falta tem a confusão do Lúcio. Discussão com o Lúcio ali. Tem a confusão do Lúcio. Mas ali nada mais é que dois caras que queriam ganhar, cara. O Lúcio... O que que era? Porque você acertou o passe. O que que ele foi falar ali? O Lúcio... O Lúcio... A carreira do Lúcio, ele sempre foi um zagueiro que... Ele passava muitas vezes. Ele ia... Ele tinha aquela passada larga e tal. E ele... Quando eu recebo a bola, eu não tenho um lance muito claro. Mas acho que eu limpo a jogada e levanto a cabeça. Eu vejo que ele passou também. Ele tá, acho que, pelo lado esquerdo. E aí tem o Alex melhor posicionado que ele. E o Alex é um definidor. É um craque de bola. E o Lúcio também craque, mas zagueiro. Por mais que ele tivesse ultrapassado, o Alex tava numa posição melhor. E era um cara que tinha mais refino, muito mais refino técnico pra definir o lance do que o Lúcio. E escolho o Alex e faço a jogada certinha. E ali a gente perdendo o jogo. O jogo tenso, não sei o quê. E aí ele vem pra cima de mim e tipo... Porra, eu passei. Dá a bola. Se eu passar, dá a bola. E eu já falei aqui. Como eu era meio finzinho capado também. Não botava galho dentro. Eu falei... Tu tá maluco? Porra, eu deixei o Alex na cara do gol. Não é porque tu passou que eu tenho que te dar a bola. Aí ele vem. Ele é muito grandão. Aí ele veio pra cima de mim. Olha pra baixo. Daí no ir afinar, eu olho pra cima. Aí ele encosta cabeça com cabeça. Mas só ficou nisso. Não teve nenhuma problema. Até porque a cobrança da falta também amenizou, né? Não, e a gente precisava também concentrar na falta. A gente não precisava. Eu falei, tá maluco? Vamos bater a porra da falta assim, né? Mas só ficou nisso. E depois dali também não teve problema nenhum. É, eu vi que depois vocês também se encontraram no programa e conversaram de boa. Nunca teve problema nenhum. Aí tem o gol do Ronaldinho. Aí o Ronaldinho bate a falta e empate. Bata o jogo. Porra, aí é aquela festa, né? Que sai aquele peso de, porra, empatamos. Vamos pra prorrogação. E agora com mais dois, tudo pra gente ganhar e passar. Cara, foi o maior balde de água fria que eu senti na vida, né? Uma derrota mais dolorida. Até porque a gente faz um gol legítimo, legítimo e foi anulado. E não é legítimo de um pé atrás e o cara deu o impedimento. E era golden goal, né? Dava pra errar. E era golden goal, é isso, cara. Foi um gol muito legítimo. O impedimento escancarado. Você viu? Sim, eu vi hoje. Tava quanto pra trás, assim? Eu não me vi o Ronaldinho. Ah, era bastante. Muito pra trás. Era bastante. Tipo, três cobras. Eu e você aí. A linha aí. É tipo isso. Eu não sei quem ultrapassou e faz o cruzamento, o Fabiano chega fazendo o gol. Sim. A gente ia pra semifinal e aí meteram a mão na gente. Roubaram a gente. Aí é roubo. Porque tem lance. Tem lance que ajustado, tudo bem. Pô, você admite até, pô, dava pra errar. Na época não tinha vara e tal. Tá tudo certo. A gente releva. Mas isso foi uma garfada, um roubo alucinante. Um dos mais claros, assim, que aconteceram comigo. Sim. E o problema, assim, é que isso não fica na história. Não fica, né? A gente ficou na... Aí as pessoas só lembram que perderam pra Camarões. Com dois a menos. Com dois a mais. Na prorrogação, com dois a mais no Golden Goal. E aí o gol deles também, cara. A gente com a bola, o Marcos Paulo escorrega, se eu não me engano, assim, um passe de lado, bobo. Ele vai dominar, escorrega. É. Eu nem lembro quem pega a bola deles e carrega, assim, na intermediária, acerta um chute, vai lá no canto. É, aquelas coisas que... E Golden Goal também é um negócio que não existe mais, né? Que era uma coisa muito louca. Porque o Brasil com dois a mais ali, Camarões faz um gol, dava pra buscar, pô. Exatamente. Assim como buscou no tempo normal. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma